O entrevistado de hoje é o deputado Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo. Deputado, você é membro da Frente Parlamentar da Agropecuária. Você pode falar pra gente qual que é a sua participação na FPA? Minha participação na Frente Parlamentar da Agropecuária tem sido muito focada na defesa da propriedade privada. Eu fui vice-presidente da CPI da MST em que a gente expôs a organização criminosa que é esse movimento e como eles extorquem, torturam, sequestram, agridem os próprios integrantes do movimento que são utilizados como massas de manobra para os movimentos, para os objetivos políticos desse movimento. Então, a minha participação na FPA neste segundo mandato tem sido principalmente em defesa da propriedade privada, do produtor honesto e em defesa de todas as prerrogativas do produtor que muitas vezes, infelizmente, são violadas por esse tipo de organização criminosa. O senhor tem um projeto de lei que abrange também na cidade quanto na área rural referente a furto, receptação e comercialização de produtos roubados. Pode falar pra gente sobre isso? Eu costumo dizer a cidade de São Paulo, que é a cidade onde é meu domicílio eleitoral, está absolutamente largada para o crime. O número de furtos e roubos só nesses primeiros meses foi de 280 mil, isso sem falar do Brasil inteiro que tem sofrido com roubo, inclusive de infraestrutura urbana, roubo de fios de eletricidade, de fibra ótica, que nesse caso eu estou aumentando a pena ainda mais quando você causa um prejuízo para um serviço público, como a iluminação pública, para um serviço essencial, como é o serviço de acesso à internet hoje em dia, e além disso, endurecendo também as penas contra latrocínio, que é quando você rouba e depois mata uma pessoa, ou quando tem também uma lesão corporal grave, ou seja, aquela pessoa é roubada e sofre uma agressão que causa um dano permanente contra aquela pessoa. Em todas essas hipóteses, nós estamos aumentando tanto a pena mínima como a pena máxima, e a gente sabe que tanto o trabalhador da cidade como o trabalhador do campo sofre hoje diariamente, principalmente o trabalhador mais pobre, que vai lá, compra um celular parcelado em 12 vezes e tem o seu bem roubado por um bandido, que às vezes tem 10, 15 passagens pela polícia e acaba não ficando preso por causa da frouxidão das nossas leis penais. O Congresso em 2023, a gente está caminhando já para o final do ano, o senhor pode fazer aí um balanço de como foi a participação do Congresso na política brasileira, o que pode acontecer que a gente pode esperar para 2024? Eu acho que o Congresso, neste ano, foi absolutamente covarde na defesa das suas prerrogativas frente ao Supremo Tribunal Federal. Acredito que o Supremo tem cometido diversos abusos e avanços, em cima principalmente do poder legislativo, e o presidente da Câmara ou o presidente do Senado não reagem, não defendem a prerrogativa do parlamentar de representar a população, deixam que debates como aborto, drogas, propriedade privada sejam discutidos no Supremo quando os legítimos representantes da população, do povo, para debater esses temas é o Congresso Nacional. Então acho que o Congresso deixou muito a desejar nesse primeiro ano e espero e vou trabalhar para que no ano que vem haja uma reação mais forte por parte da Câmara dos Deputados, pelo menos para defender a prerrogativa parlamentar de legislar, de decidir as políticas públicas, os rumos da população, porque é para isso que a gente foi eleito e não o Supremo Tribunal Federal. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa, você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.